Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Contagem regressiva para o oitavo Fórum Mundial da Água, que será em março do ano que vem em Brasília. Faltam 100 dias. E hoje foi realizado no Rio de Janeiro um encontro preparatório com representantes do Judiciário e do Ministério Público para discutir os desafios e soluções jurídicas inovadoras sobre o uso da água. Será a primeira vez que representantes do Poder Judiciário participam do Encontro Mundial. A nossa expectativa é de que ele traga não somente as contribuições do debate do setor, mas também ouça os profissionais da água, os cidadãos, para entender essa complexidade e aí nos ajudar a solucionar problemas de conflitos, problemas de, muitas vezes até, de prestação de serviço de uma maneira mais eficiente. O levantamento nacional de informações penitenciárias, divulgado hoje pelo Ministério da Justiça, trouxe que o Brasil tinha, em junho de 2016, mais de 726 mil presos, sendo 40% desses provisórios. Uma das ações divulgadas para combater a superlotação dos presídios é a possibilidade dos estados utilizarem tornozeleiras eletrônicas compradas com recursos federais. Em 2018, o Departamento Penitenciário Nacional quer ampliar os convênios de monitoramento eletrônico. Segundo o diretor-geral do órgão, a ideia é que tornozeleiras compradas com recursos federais possam ser utilizadas para prisões domiciliares, diminuindo assim o número de presos provisórios. A medida faz parte de uma série de ações anunciadas pelo governo, que tem o objetivo de reduzir a superlotação nos presídios. O DPEM continuará desenvolvendo ações no sentido de construir, reformar, ampliar ou concluir unidades prisionais. Além disso, o DPEM vai qualificar essas vagas, ofertando módulos de saúde, módulos de educação e outros tipos de ambientes que possam proficiar ainda mais a qualidade de vida. A qualidade no sentido de que as pessoas possam cumprir as suas penas com maior qualidade, com maior respeito à sua dignidade. Segundo um novo levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça, a população carcerária no país chegou a mais de 726 mil pessoas no mês de junho de 2016. Desses, 40% são presos provisórios. Mais de 689 mil presos estão no sistema penitenciário dos estados, 36 mil nas carceragens de delegacias e 437 presos no sistema penitenciário federal. Os dados desse estudo vão permitir que o governo elabore políticas para o sistema prisional no ano que vem e melhore a aplicação dos recursos públicos. De acordo com o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, existem recursos para o aprimoramento do sistema. Só em 2016, o governo federal distribuiu aos estados mais de um bilhão de reais no Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. Para o ano que vem, o DPEM está prevendo a criação de 65 mil novas vagas no sistema prisional. Estamos permitindo que esses recursos sejam utilizados em diversas operações de custeio, investimento em tecnologia, construção de vagas, reformas, ampliações. Líderes de países de todo o planeta estarão reunidos a partir deste domingo em Buenos Aires, na Argentina, para participar da 11ª Conferência Ministerial da OMC, Organização Mundial do Comércio. A equipe da TVNBR já está na Argentina para acompanhar o encontro e antecipa os principais temas de debate. Esta é a 11ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio e a primeira vez que o encontro ocorre num país sul-americano. Geralmente, estas reuniões acontecem a cada dois anos. A última foi em Nairobi, no Quênia, em 2015. Nesta reunião aqui em Buenos Aires, na Argentina, muitos temas estão sob a mesa de negociação, que vão desde o fim do apoio financeiro dado pelos países à atividade pesqueira até a regulamentação do comércio eletrônico, que já responde por 23% de todos os bens e serviços comercializados no mundo. Outros pontos que vão ser debatidos são os seguintes. O crescimento econômico, uma globalização mais justa, o aumento do emprego, a redução das desigualdades e a participação das micro e pequenas empresas no comércio internacional. Mas o principal ponto do debate continua sendo um comércio livre, sem barreiras e o combate ao protecionismo, quando os países aumentam as tarifas para a circulação dos produtos. O presidente Michel Temer vai participar desta reunião aqui em Buenos Aires, na Argentina. Ele foi convidado pelo anfitrião do encontro, o presidente argentino Maurício Macri. De Buenos Aires, na Argentina, Paulo La Sálvia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.